Penúltima rodada na contagem regressiva do Brasileirão. É pressão de cima abaixo na tabela. As cobiçadas vagas na Libertadores e na Sul-Americana. Quem leva? A briga desesperada para fugir do rebaixamento. Quem se livra? E quarta, nove e meia da noite. O duelo é São Paulo e Internacional. Brasileirão na Globo. Aqui é emoção. Oferecimento Estomazil com triplo poder antiácido. Estômago sentiu Estomazil. Skol, a puro malte que desce girando. Gira! Itaú, para todas as suas buscas, conta com a gente. Vivo, a maior cobertura de internet móvel é vivo. Novo Chevrolet Onyx Plus com Wi-Fi de série. E Casas Bahia. Baixe o app e aproveite as ofertas com frete grátis. Contrações Bahia. Tchau! Tchau!